Como estão? Eu quero falar sobre higiene íntima em homens e mulheres, erros graves que as pessoas estão fazendo e detalhes que nunca lhe falaram. Esse vídeo é um vídeo que eu digo que pelo menos uma vez na vida, homens e mulheres são obrigados a assistir. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, sou colopratologista, criador do canal Planeta Intestino, com mais de 6 milhões de inscritos na atual data. E de começar o vídeo eu te faço um convite, se inscrever no canal. Faça parte da nossa família Planeta Intestino, tem pessoas que seguem os vídeos, compartilham, só que não são inscritos. É um prazer ter você conosco, clique onde diz inscrever-se. E também se você puder fazer agora para não esquecer, clique onde diz curtir. Dê um like, isso aqui é importantíssimo para o nosso canal, o canal é meu, o canal é seu. Lembra que Planeta Intestino só traz informações com comprovação científica, apenas baseado na ciência e não no achismo de médico nenhum, nem mesmo do Dr. Fernando Lemos. Pessoal, eu tenho recebido muitos pacientes na minha clínica, pessoas do mundo todo, e eu gosto de perguntar como é que tu faz a higiene anal? Como tu faz a higiene da parte vaginal para mulheres? Como é que tu faz a higiene da parte peniana em homens? E eu observo, pessoal, que tem um desconhecimento gigantesco. Primeiro, culpa é do paciente? Não. Culpa é dos médicos que não estão explicando direito, porque muitos não sabem, muitos não são especialistas, e muitas pessoas apenas ficam como papagaio, passando o que um diz para o outro. Tipo, já vou dar um conselhozinho aqui para vocês. Usa sabrão neutro de glicerina que é bom para tudo. Não, é verdade. Ou usa um sabão, eu não vou citar nomes aqui, aqueles bactericidas que é bom para matar as bactérias de todo o corpo. É verdade. Isso é uma mentira. Então eu gostaria de citar aqui, isso é muito prático, muito objetivo, como tem que ser a higiene da parte vaginal, da parte peniana e da parte anal, que obviamente serve para homens e para mulheres. Vamos começar com a parte feminina. Olha que interessante, pessoal, que eu vou passar para vocês agora. A higiene íntima, para ser correta, você tem que entender que você não pode destruir a microbiota, a flora de cada local. Por exemplo, a parte vaginal, a parte vulvar, a vulva é a parte de fora da parte vaginal. A parte da vagina, para você entender, é a parte interna, no canal vaginal. Ali tem bactérias protetoras. Tem muitos lactobacilos, que são tipos de bactérias, que são protetoras daquela pele. Para evitar o quê? Evitar corrimentos, evitar dermatites, evitar fungo, evitar coceira. E isso aí serve, obviamente, para a parte peniana, que existe toda uma flora da pele do local ali, para proteger de fungo, de dermatite, de uma série de problemas, de uretrites. E na região anal é a mesma coisa. E tudo depende do pH, porque essas bactérias protetoras, que estão nesses locais específicos, para elas poderem viver e não serem mortas, e com isso crescer outros tipos de bactérias e micro-organismos que são nocivos, eles precisam estar com o habitat, com o pH extremamente perfeito para poder se proliferar e fazer a nossa proteção. Então, muito cuidado. Tanto para homem, como para mulher, como para a parte anal. Doutor, eu uso um talquinho todos os dias. Ah, doutor, eu tenho mania de usar uma pomadinha todos os dias. Ah, mulheres, eu escuto muito, eu uso um absorvente diário todos os dias ali. Fica abafando o local ali. Está errado, pessoal. Vamos começar? Olha que interessante. Qual é o pH da vulva da mulher? Vulva é a parte externa. Varia entre 4,5 a 5,5 pH. É ácido. Para quem não está muito familiarizado com o pH, o pH 7 é um pH neutro. Menos que 7, ácido. E mais que 7, alcalino ou básico, como você quer chamar. Então, o pH da parte da vulva varia entre 4,5 a 5,5. É bastante ácido. E dentro do canal vaginal, olha que interessante. É mais ácido ainda. Varia entre 3,8 a 4,2. Ou seja, tanto a vulva como o intróito, canal vaginal, ele é ácido. Então, você pode utilizar um sabãozinho neutro de glicerina, que o pH é mais ou menos 7? Como eu já ouvi várias vezes as mulheres, eu uso o que o meu ginecologista passou, o que o meu médico clínico me passou, o que o médico do posto passou, o que eu vi em redes sociais passou. É bom usar um sabãozinho neutro? Claro que não. Você tem um pH ácido na parte vulvária e vaginal. E como é que você vai usar um sabão de glicerina que é neutro? Isso está errado. Você vai acabar matando as bactérias que te protegem. É a mesma coisa de dizer, eu utilizo aquele sabão em barra. Sabão em barra, ele é muito alcalino. O pH é muito mais do que 7. Ou pessoas que usam aqueles sabonetes bactericidas. Aquilo ali, pessoal, ele foi criado para quê? Para as mãos. Não serve para a vagina, não serve para anos e não serve para a parte peniana. Ah, doutor, você usa uma, duas vezes, de vez em quando mesmo, aí tudo bem. Mas não é para ser utilizado. Ah, eu uso no meu corpo todos os dias, escuto muito isso. Para ficar bem esterilizado, você está destruindo a flora da tua pele que protege o teu corpo. Nem para as mãos eu sugiro usar sempre aqueles sabonetes bactericidas. Mas se for usar, utiliza para as mãos. Porque também ele é, tem um pH alcalino, pH. Muito básico. Então, mulheres, qual é o sabonete que vocês têm que usar para a sua parte íntima? Tem que ter um pH ácido. Tem que ter um pH ideal, menos do que 6. Aonde você acha? Qualquer farmácia. Sabonete líquido feminino. E você olha ali o que diz do pH. Você já sabe que o pH da vulva é entre 4,5 e 5,5. E o pH do canal vaginal, da parte vaginal, a parte interna ali, é entre 3,8 e 4,2. Então, se você comprar um sabonete líquido que tem um pH de 5,5, tá bom. De 5, tá bom. De 4,5, tá bom. Não usa mais sabão de glicerina ou sabonete normal, esses que tu compra em mercado. Porque ali é uma flora que é toda especializada para proteger a tua região íntima feminina. Olha que informação maravilhosa é essa. Eu já peço para vocês, pessoal. Compartilha com amigos, com familiares que você tem intimidade. Clica onde diz compartilha. Compartilha com uma informação que talvez as pessoas nunca vão ouvir numa vida toda. Estão fazendo a higiene íntima de forma errada. Erros graves. Por quê? Porque ninguém fala isto que tem que ser falado. Olha em relação ao homem, a parte peniana. A parte peniana, ela também é ácida. Não é tão ácida como a vagina, nem como a vulva. Mas a pH ali varia entre 5,5 e 6. Também ácido. Lembra que 7 é neutro. 5,5 a 6. Então você, homem, sabonete líquido. Por que sabonete líquido? Porque ele é muito mais higiênico, pessoal. Essa história de deixar um sabonete para ficar usando para todas as partes do corpo, compartilha com pessoas da mesma família. Isso é totalmente anti-higiênico. Sem contar que você está usando coisas erradas. Usando o mesmo sabonete do corpo para o ânus. O mesmo sabonete do corpo para a parte vaginal, para a parte peniana. Ah, doutor Fernando, isso é muita frescura. Não é frescura, pessoal. Isso é uma coisa muito séria. Não me esqueça. Saúde, você só tem uma. Então ajuda a preservar. E cada detalhe que você aprender com um especialista, você está ganhando saúde. Não perca tempo com informações que não vão fazer você crescer. Não vai aumentar o teu conhecimento. Não vai fazer você mudar os teus hábitos. Porque esse vídeo muda hábitos. Então o homem tem um sabonete líquido masculino que tem que ter um pH ácido. O ideal abaixo de 6. Ah, então não serve usar um sabãozinho de glicerina para pênis, doutor Fernando? Claro que não. Um sabão de glicerina, sabão de glicerina, ele tem pH 7, é neutro. Então tem que ser algo que seja mais ácido. Então você pode dizer assim, doutor, mas eu sou casado com a minha mulher. Eu sou casado e tenho que comprar um sabão líquido para homem e para mulher. O ideal seria. Mas se você não quiser, compra um sabão líquido, um sabonete líquido com pH ácido. Porque tanto a parte vulvar como a parte peniana, ela é ácida. Claro que a parte da mulher é mais ácida do que do homem. Mas não vai fazer um estrago tão grande do que você ficar usando um sabonete comum. Do que você ficar utilizando um sabãozinho de glicerina. Do que você ficar usando um sabão de glicerina. Ou um sabonete bactericida. Outra pergunta que eu vou abrir apenas um adendo aqui, que as vezes as mulheres me perguntam. Doutor, e para minha filha? Eu também uso esse sabonete líquido feminino? Pessoal, até os 12, 13 anos, até a puberdade feminina, pode usar um sabãozinho neutro. Porque a flora dela é um pouquinho mais alcalina. Depois da puberdade, a vulva e a parte vaginal volta a ficar completamente ácido. O pH como eu já expliquei para vocês. Então, tendo um sabão líquido mais ácido para o homem e para a mulher em casa. Ok. Ele deixa separado para o resto do corpo. Um sabonete comum se você quiser utilizar. Mas não usa aqueles sabões de bactericida. Se quiser ter um sabonete neutro para o resto do corpo. Ok. E para a parte anal, que serve tanto para o homem como para a mulher, obviamente. Qual é o pH da região anal que para poder manter a micro aberta da região anal sadia? Próximo D7. É neutro a região anal. Então, na região anal, se você me disser, doutor, eu posso usar um sabonete de glicerina? Perfeito, ele é neutro. Posso usar um sabão neutro de criança? Para o ânus? Pode. Posso usar qualquer sabonete que diz que o pH é próximo a 7? Pode. Posso usar no mesmo local que eu utilizo para as nádegas e para o ânus? Claro que pode, é neutro. Então, quando falam sabãozinho de glicerina, que as pessoas acham que é bom para tudo. Para a parte perniana não é bom. Para a parte vulvária e vaginal não é bom. Mas para a parte anal é bom. Lembrando, não é o objetivo completamente da higiene íntima, que é sobre esse vídeo aqui. Mas lembra, para manter a parte íntima sempre arejada. Chegou em casa tardinha, para quem trabalha fora, para quem não trabalha em casa, bateu as 18 horas, retira a roupa íntima. Homem não dorme de cueca, mulher não dorme de calcinha. Ensina isso para os teus filhos, se você tiver filhos. Tomou o teu banho, seca com uma toalhinha batendo o secador de cabelo, sem roupa íntima. E se puder, durante o teu dia, usar uma roupa íntima de algodão e que não aperte, melhor ainda. Informações maravilhosas, né pessoal? Eu não posso deixar de te avisar que nós temos uma página no Instagram que eu trago um conteúdo bem diferente do que eu trago aqui no YouTube. E tem muitas pessoas se beneficiando lá no Instagram. É dr.fernando, underline, que é aquele tracinho junto à linha. Lemos, dr.fernando, underline, lemos. Lembra que tem que ter o selinho azul do lado para mostrar que é o canal oficial, porque infelizmente temos muitas páginas falsas. Pessoal, quem não se inscreveu, se inscreve. Se você puder, dá um like, curtir, para nós podermos bater um recorde de likes. E eu gostaria muito de que você escrevesse nos comentários hoje. Escreve aqui para mim, me diga se você sabia essa informação. Essa informação é algo novo, é inédito para ti, te ajudou em alguma coisa. Se você puder compartilhar, compartilhe pelo menos em um grupo de WhatsApp familiar. Você vai estar fazendo uma grande coisa, porque é uma informação prática do dia a dia e está todo mundo fazendo errado. Abraço a todos e fiquem com Deus.